Primeiro Festival Gastronômico de Presidente Prudente, uma realização da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Turismo. E hoje no Hot Burger, uma das hamburguerias de maior sucesso de Presidente Prudente. Nós estamos aqui com o Carlos, empresário, dono aqui da Hot Burger. Carlos, fala pra gente sobre o sanduíche que vocês concorrem aí ao melhor lanche da cidade. Nós estamos concorrendo com o Raclette and Roll. Ele é um lanche que vai pão brioche, o blend da casa, carne, bacon, cebola crispy, molho barbecue e o queijo raclette, que é uma exclusividade nossa aqui. Esse queijo é um queijo originário da Suíça e ele tem uma estrutura própria pra ser derretido. Então nós colocamos na racleteira, derrete ele e joga por cima da carne. Um lanche sensacional. Todo mundo convidado pra vir aqui e conhecer o diferencial que vocês têm. Com certeza. Quem provar não vai se arrepender. É um lanche que realmente é sensacional. Quem gosta de queijo principalmente vai adorar. Vocês completam aí mais ou menos um ano e meio, vocês inauguraram em março do ano passado, um ambiente sensacional, decoração rica em detalhes. Mas fala um pouco pra gente sobre esse projeto aqui do local também. A Rock Burger nasceu aí com uma junção de gosto musical com gosto alimentício, vamos dizer assim. Eu, o Carlos e o Fabiano, meu sócio, nós tivemos essa ideia de juntar esses dois itens. Então isso resultou numa casa, uma hamburgueria gourmet, com lanches sensacionais e com ambiente totalmente estilizado, voltado ao rock, com música boa. Temos shows passando aqui. Tenho certeza que quem vier vai adorar, vai curtir. Carlos, vocês têm aí uma localização privilegiada, né? Em um dos pontos de maior movimentação da cidade, no Parque do Povo. Mas além do atendimento aqui, na hamburgueria, vocês têm também o delivery. Temos também. Além do atendimento local, nós fazemos o serviço de delivery também, né? E eventualmente também nós participamos de eventos, nós levamos o nosso lanche, inclusive pra empresas, pra casa, alguém quiser fazer um evento, uma comemoração, um aniversário, qualquer tipo de evento, nós também levamos o nosso lanche. Carlos, fala pra gente o endereço e o telefone do delivery. Nosso telefone é o 9792-7625, podendo pedir também pelo WhatsApp. E o endereço nosso é a Avenida 11 de Maio, número 1619, Parque do Povo. Carlos, parabéns e sucesso! Valeu, muito obrigado, hein? Isso aí acompanha com a gente a cobertura completa do Festival Gastronômico 2018. Obrigado. 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 Obrigado.